Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Hós, e hoje eu trago pra vocês o meu vídeo aí de impressões sobre o trailer de revelação de Pokémon Sun and Moon, né? Bom, ontem nós tivemos um trailer sensacional, o bagulho parou a internet, tá ligado? Infelizmente ontem eu não tive tempo pra fazer vídeo, né, pra falar pra vocês sobre esse trailer, eu vou deixar o link dele na descrição, eu não vou colocar o trailer inteiro aqui no meu vídeo, com som e tudo mais, porque o objetivo é dar a minha visão e novas informações, né, sobre Pokémon. Hoje eu vou falar um pouco sobre a região, que vai aglobar, né, vai englobar este novo, nova geração, né, e também vou falar um pouco sobre os Pokémons iniciais e dizer qual é o meu Pokémon inicial favorito, quer dizer, qual que eu vou escolher. Bom, a região onde o jogo vai se passar se chama Aloula, que claramente, né, é uma alusão à Havaí. Se você vai dar uma olhada no mapa, que deve estar aparecendo aí pra vocês, né, você vê que é uma ilha extremamente tropical, é uma região muito bonita, muito bacana, e você vê que o clima vai ser praiano mesmo, cara. Então, ou seja, muito sol, coqueiros, vegetação com muitas flores, e praia, claro, né, sempre praia. Nessa região, velho, eu acho que eles vão dar um clima um pouquinho mais leve pra série, né, nós tivemos alguns enredos um pouquinho mais pesados, principalmente no Pokémon White, né, que falou sobre a dominação dos Pokémons e tudo mais, e agora a gente vai ter um pouco de surpresas. Dá pra ver que a gente vai começar numa cidade, numa vilazinha, né, bem grandinha, e logo, logo nós chegamos direto na primeira cidade efetiva do jogo, né, onde vai ter o primeiro ginásio, e parece ser a maior cidade do game. É interessante falar que nesse jogo a gente vai ter uma movimentação, claro, vista de cima, mas também a câmera vai ficar, às vezes, atrás do treinador, ou seja, a gente vai ter uma visão em terceira pessoa, o que é muito bacana. A gente vai ter uma evolução clara do Pokémon XY, e sei lá, velho, eu tô esperando muito desse jogo, eu acho que vai ser muito bacana, a gente tem poucas informações ainda sobre ele, mas eu mal vejo, mal posso esperar, né, mal vejo a hora deste jogo lançar pra gente ter uma maratona no canal. Lembre-se aí, quando esse game lançar, nós vamos ter aí, né, um especial no canal com sete vídeos do jogo por dia, e vamos ver até onde a gente consegue chegar, né, quanto tempo a gente demora pra zerar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os iniciais do game. Rolet é o inicial de grama das novas versões. A sua aparência fofa esconde as suas verdadeiras habilidades, que são potencializadas pela sua dualidade de tipo, sendo ele um Pokémon voador e grama. Claramente uma coruja, Rolet pode girar o seu pescoço em 180 graus, podendo, literalmente, ter olhos nas costas. Sua capacidade visual é impressionante, pois a noite não é um problema para o nosso amigo. Extremamente leve e pequeno, pesando apenas 1,5 kg e medindo 30 cm, este Pokémon aproveita seus atributos para atacar sem fazer qualquer barulho, voando silenciosamente através dos céus. Sua gama de movimentos inclui chutes poderosos e folhas afiadas que saem do seu tronco, que poderíamos muito bem chamar de a gravata mais fofa do mundo. Bom, eu gostei muito desse Pokémon, cara. Sei lá, eu não costumo curtir os iniciais de grama, mas esse é muito bonitinho. Cara, eu amo corujas. Ele é voador e grama. Ele é muito fofo, cara. Sério, tipo, é um dos meus Pokémon de grama favoritos, de todas as temporadas, e eu acho que o pessoal vai gostar muito dele. As habilidades dele parecem muito interessantes, e eu acho que ele vai ser um Pokémon inicial bem poderoso, pela questão de ter dois tipos, e também por ele ter uma velocidade muito alta, por ser bem levinho, né? O inicial de fogo se chama Litten, um gatinho flamejante que conseguiu conquistar os corações dos gamers ao redor do mundo. É sério, cara. Eu nunca vi. Quantidade de gente absurda que tá falando desse Pokémon. É que, tipo, todo mundo é fã de gatos, né? Então, é meio comum que as pessoas vão gostar mais do gatinho. O felino pesa 4,3 quilos, e tem 41 centímetros de altura. Ele gosta de ficar escondido, e não mostra suas emoções facilmente. Porém, se o treinador conseguir conquistar seu coração, Litten se torna um companheiro extremamente fiel. Litten está sempre lambendo seu pelo, prática comum entre as espécies felinas. Os pelos acumulados em seu estômago são usados como combustível para movimentos do tipo fogo, disparando uma verdadeira bola de pelos flamejante nos oponentes. Que nojo, hein? Bom, eu achei o Litten legalzinho. Eu provavelmente vou ser apedrejado ali pelos milhões de admiradores desse Pokémon. Mas eu... Dos Pokémons de fogo que foram lançados até hoje, assim como iniciais, eu achei dele um dos mais sem graça, né? Eu não sei se é porque eu prefiro cachorro do que gato, sei lá, mas, tipo, eu já vi as características desse Pokémon em outros, tá ligado? Eu não vi nenhuma grande diferencial nele. Eu acho que ele vai ser um Pokémon bem poderoso, como todo inicial do tipo fogo, né? Muita gente vai pegar ele, mas eu não achei ele nem de longe o meu Pokémon favorito dessa leva aí, né, de iniciais. Porém, é preciso a gente respeitar a opinião de todo mundo, né? Afinal, o que seria, por exemplo, do tipo água se todo mundo gostasse do fogo? Vamos respeitar a todos. E vocês aí que gostam do Litten, curtam e peguem ele. E como inicial de água, temos Poplio, o fofinho da turma, pesando cinco vezes mais que Rowlet e quase duas vezes mais que Litten, com 7,5 quilos e apenas 43 centímetros de altura. É, o cara é pesado mesmo, hein? O cara é pesado, assim, né? Mesma altura do Litten e o cara é pesado. A velocidade de natação deste Pokémon é extremamente rápida e ele é melhor em mover-se na água do que na terra. Ainda assim, quando ele está na terra, ele aproveita a sua elasticidade e a sua capacidade de criar bolhas para realizar acrobacias e saltos incríveis. Seu visual lembra uma foca de espetáculos circenses, mas na verdade ele é um leão marinho. Destaque para o seu nariz rosado e para a gola em forma de babados que envolvem seu pescoço. Poplio é extremamente brincalhão e às vezes usa suas bolhas em seu próprio treinador, apenas para fazer todos darem boas risadas. Seu espírito palhaço de circo é extremamente amigável e dócil, podendo fazer amizade com qualquer um. Bom, cara, eu gostei muito do Poplio, tá ligado? Quando eu olhei para ele eu senti que era um Pokémon divertido, tá ligado? Que era um Pokémon muito legal. E agora eu vou falar, basicamente, o que eu acho que eu vou fazer? Qual Pokémon que eu vou pegar? Bom, nós temos aí o Rowlet, o Litten e o Poplio. Mas, cara, não adianta. Me conquistou. Eu vou pegar o Rullet. Eu vou escolher o Rullet como meu inicial porque, cara, corujas, velho. Sabe, leões marinhos são legais, gatinhos são legais, mas corujas são top, velho. Eu vou pegar ele com certeza. E por fim, galera, foram mostrados os lendários dessa versão, né? Nós não temos nomes ainda, a gente tem só especulação, então eu prefiro não me basear em rumores, né? E o que a gente tem? A gente tem um leão bem grande, leão dos Thundercats, né? Ele me lembra muito um Digimon, cara, acho que é o Fire Leomon, se eu não me engano. Tudo indica que ele vai ser do tipo fogo ou algo próximo, pelo menos é o que eu estou pensando, né? Tipo fogo ou tipo solo. E a gente também tem o inicial, né? O inicial nada, né? O lendário da versão Moon que parece um morcego, cara. Dá pra ver que ele vai ser um tipo noturno, eu só acho que ele vai ser noturno e voador, é isso que eu estou chutando. Ele tem um visual que lembra um pouco uma coisa estelar, tá ligado? Se tivesse algum tipo de Pokémon que seja espacial, eu chutaria esse aí. A gente não sabe qual vai ser o plot deles, mas a gente já sabe que cada versão vai ter um inicial pra você pegar. Aí você pode escolher entre o leão do Pokémon Sun ou este morcego do Pokémon Moon. Bom, galera, mas esse foi o meu vídeo sobre Pokémon Sun Moon. Eu tive que fazer bastante pesquisa e pegar bastante imagens e por isso eu peço pra vocês, por favor, clicarem no gostei pra valorizar esse trabalho. Eu passei várias horas editando esse vídeo, apesar de parecer bem facinho, né? Demora bastante. Agradeço demais a todos vocês aí e eu acho que Pokémon Sun Moon vai ser um marco, né? Vão ser um marco na história do Pokémon, vão ser jogos incríveis e vai ter série no canal sim e se reclamarem vai ter duas. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado e até mais. Fui!